Oi pessoal do canal, vou fazer um vídeo rápido aqui como fazer o sagu coloquei duas xicrinhas desse aqui para pescar para duas, três pessoas pescar, já é o suficiente porque dá bastante daí o que eu fiz? Lavei, lavei ele aqui na peneira agora ele está escorrendo a água, enquanto a água está escorrendo aqui da peneira, é a cota de ferver a leiteira d'água, quando começar a ferver a leiteira d'água você já pode jogar, não precisa deixar muito tempo não, escorreu é só o tempo de água ferver, você já pode jogar dentro da água para ferver, eu vou mostrar o ponto certo para estar ficando um bom sagu na outra parte e aí pessoal, vou jogar aqui agora, começou a ferver já está escorrido aqui, só o tempo de ferver vou jogar aqui dentro agora dar uma mexidinha depois eu vou mostrar o ponto que é para desligar e lavar fechou? e aí pessoal do canal, então o ponto é assim o ponto, você está olhando, você está vendo uma manchinha branca ainda porque a pessoa erra e deixa ficar muito mole porque eles querem deixar muito transparente isso aqui você tem que, de vez em quando, colocar uns uns na boca para ver se está mole o meu já está no ponto já, mas tem que ficar branco ainda por quê? porque quando você for jogar na água fria, ele vai sumir se não sumir, vai sumir quase tudo o que eu vou jogar agora muitas das vezes as pessoas deixam ficar muito transparente é onde vai ficar mole tem que deixar um pouco branco porque vai sair na água vou fazer esse teste agora deixa eu abrir a torneira aí, ó diminuir um pouco eu estou sozinho filmando e fazendo joguei tudo na peneira daqui vai lavando vai lavando, vai lavando vai lavando aí pessoal já está saindo tudinho já a parte branca ó agora se deixasse já ficasse já transparente desde a panela vai ficar mole quando finalizar olha pessoal saiu tudo a parte branca só ficou alguns gominhos deixa eu tirar aqui da pôr na luz ó saiu tudo agora é só finalizar colocar um corante e jogar no fubá vou pro próximo a próxima parte aí pessoal agora vou jogar um corante vou jogar o restinho que eu tinha estava meio empelotado já para não estragar nunca vi o corante corante laranja que vai ficar amarelo mas fica mexe daí para o vídeo não ficar longo vou mostrar daí o do corante ó o corante amarelo deixa eu ver se dá para mostrar o corante amarelo eu vou jogar dentro do saquinho de fubá daí você faz um arzinho no saquinho enrola o saquinho faz um arzinho para você conseguir chacoalhar você chacoalha 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 bem até despregar tudo até despregar tudo o sagu quando despregar o sagu já está feito eu vou eu vou pular essa parte aí de sacudir o saquinho que é ruim filmar e gravar que eu estou sozinho daí eu vou te mostrar como que ficou e pessoal depois de ter sacudido bastante o saquinho fazer do ar no saquinho sacudido tem que ser com as duas mãos sacudir até desgrudar tudo tem que pôr bastante fubá agora é o resultado as bolinhas bonitinho não está duro está bem firme aí gostou do canal deixa um like se inscreva ativa o sininho para dar uma fortalecida no canal fechou fui